Quem me dera ao menos uma vez Sempre um pano de chão, de linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante E fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez Entender como um só Deus ao mesmo tempo é triste E se mesmo o Deus foi morto por vocês Essa maldade então deixar um Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda Assim pode trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir Nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Acreditar por um instante em tudo que existe E acreditar que o mundo é perfeito É que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome Está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos Obrigado Quem me dera ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda Assim pode trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir Nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Mas nos deram espelhos E vimos o mundo doente Tentei chorar E não consegui Não sei se tem a cura pro meu vontade De tudo que eu ainda não vi A erfolgista é o fim das cosas que tem a cura pro meu íntem A CIDADE NO BRASIL